Você sabe qual é o preço do despertar? É assim, você sentirá dor, você vai duvidar de si mesmo mil vezes, eles vão te dizer que você está ficando louco, você perderá amigos, sua família às vezes não vai te entender, as pessoas vão te odiar sem motivo, você desenvolverá hábitos estranhos, você vai lutar com seus monstros, medos, egos e ignorância, você não vai se importar com o que os outros pensam de você, você vai sentir que não se encaixa nesse mundo, você se tornará terrivelmente seletivo e você será deixado aos poucos sozinho, mas vai valer a pena, ninguém acende fantasiando figuras de luz, mas fazendo ciente da escuridão que nos rodeia e que nos habita em nós, O verdadeiro despertar espiritual não é uma carícia, mas sim um balde de água fria, de que serviria para você uma carícia no seu ego, como um sussurro, fantasias ou anseios, quando o que você precisa é de um shake forte para assimilar realmente o que é a vida, O verdadeiro despertar espiritual é um processo de destruição, é o desmoronamento de tudo o que você não é.